Os MCs vão partir pro Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! Os MCs vão partir pro Bang Bang, o que vai escolher? Sangue! Uou! 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 Bota ele cara! Já central cara! Central cara! Pou, 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 pou! Daí Ferluke, então meu passa Sabe que hoje vai ter um corte Infelizmente é o Ferluke Só que hoje não é seu dia de sorte Porque meu parceiro cê tá ligado Mano que agora aqui pra mim você é um zé Olha a base virando, cê tá ligado Meu parceirinho que agora cê para infelizmente na sola do pé Sabe como eu passo por cima? Essa é a verdade, essa é a adrenalina Porque o bagulho que eu to fazendo, eu to fazendo rima Então como fazer isso, só pode crer que é carnificina Não paro, disparo, cê tá ligado o que é na cara? Então o bagulho é louco, se é rajada de punchline no seu peito já se prepara Meu parceiro Isso é a farsa, se engole seu erro Se eu to embaixo do seu pé, ô cuzão É porque do nada eu cheguei e virei o prego Antes cê era MC, mas cê toma martelado Eu quero que se foda cê sabe que é vingança Tudo eu lembro o que aconteceu no bagulho passado Mas agora eu cheguei e cheguei com a esperança E já da pra ver que você não tá Acostumado nesse beat aqui pra matar Eu quero que se foda mano eu vim de longe E é por isso eu boto a cara, o pomba não se esconde Então cê pega, do nada eu pulso o outro Até porque meu mano cê sabe que eu sou do mano de crowd Esse cara mó otário, cê perde na primeira fase E é por isso que agora eu falo Eu quero que se foda esse embalo é meu No final cê vê o embalado tropeçou O meu mano se foda Ae, por ordem de rima, fechou? Quem gostou das rimas do Bruninho, barulho? Quem gostou das rimas do Ferluque, barulho? Vou pedir só mais uma vez, fechou? Quem gostou das rimas do Bruninho, barulho? Quem gostou das rimas do Ferluque, barulho? Por vocês 1 a 0 Bruninho, fechou? Ae, vou pedir pros MC rimando um pouquinho mais alto, fechou? Só pra... Já é? Então os MC rimando um pouquinho mais alto O público vai botar um pouquinho mais alto O bagulho vai ficar bonito, fechou? Segundo round terminou, começa, valeu? Ae DJ Puck! Ae! Não perdeu pra nada correto, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não perdeu pra nada correto, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ae, ae, ae! Imagem 3,2,1, rima! Se tá suado meu parça então pode parra, eu nem tava pensando em começar a atacar E já que eu comecei, cê vai ralar, porque é o primeiro momento que cê começa a apanhar Então se liga, qualquer um bagulho arruma briga, bagulho é do nada, cê sabe que é cão de intriga, então cê se liga, meu mano que é que não tá osso, cê bobia na minha frente eu voei no seu pescoço ou na canela, porque nós é assim, nós é favela, se não tem porta eu pulo logo a janela, eu quero que se foda mano cê sabe que eu sou porro, que eu vim do morro, eu mato e não morro, e que se foda se eu caio, meu mano pique uma planta, eu chego e deixo o meu F não adianta Essa que é a parada então se adianta, porque cê tem que fazer o corre pra ter a janta, falou que é cachorro, prepara pra pedrada, que eu vou desviar da mordida e vai ser paulada, na sua cara, palagalha de ser otário, cê tá ligado, parça que o bagulho pra mim é hilário, cê falou que era o primeiro e só deu caô, primeiro momento de apanhar então no primeiro cê apanhou, essa aqui é a verdade meu parceiro, bagulho é louco, nós sempre tá ligeiro, fazendo um freestyle, rimando o dia inteiro, cê quis apanhar só que cê pediu primeiro, essa aqui é a parada, posso até travar, mas tanto faz, cê tá ligado que eu tô aqui rimar, então infelizmente tomo dois a zero, cê tá ligado, de nada você eu espero é isso, é isso hein minha família, por ordem de rima vamos para a votação, quem gostou das rimas do Ferlu, que barulho, quem gostou das rimas do Bruninho, barulho, 2 a 0 Bruninho, tá na próxima fase de barulho, que barulho, que barulho, que barulho, que barulho, que barulho,